Bem-vinda, bem-vindo. A gente começa com um destaque que interessa a muita gente. O governo define as regras para o pagamento de apostas e prêmios em plataformas digitais. A gente chama o repórter David Tarso com as informações. Ô David, quais as regras definidas pela portaria que foi publicada nessa quinta-feira pelo Ministério da Fazenda? Boa noite pra você, bem-vindo. Eu, Berrath, boa noite. Boa noite também a você que nos acompanha em uma das diferentes plataformas da Jovem Pan News. Pois é, diversas regulamentações, então, tratam do tema, na verdade, por meio da medida provisória, que foi publicada no Diário Oficial pelo governo nesta quinta-feira. Entre as principais estão as formas de pagamento. Então serão apenas três formas permitidas para que as pessoas façam apostas. PIX, cartão de débito ou até mesmo TED. TED não tem sido tão utilizado, mas ainda é um mecanismo que o governo liberou para a realização das apostas. Então ficam proibidas as formas de pagamento, como cheques, criptoativos, dinheiro em espécie, boletos. Tudo porque o governo quer fazer o rastreio sobre quem são os apostadores e até mesmo evitar a lavagem de dinheiro. E, claro, também obter a informação sobre quanto essas empresas, de fato, estão faturando. Porque há um imposto previsto de 12% que as BETs, as casas de apostas, têm que pagar ao governo de 15% sobre o valor das premiações por meio do imposto de renda. Então o governo também pretende aumentar a arrecadação e evitar uma possível sonegação também. Então esses serão os formatos definidos por meio dessa regulamentação. Outra questão também que o governo fez por meio dessa regulamentação é que os pagamentos dos prêmios, eles têm que ser feitos duas horas depois do evento esportivo. Então teve um jogo de futebol e a pessoa fez a aposta, duas horas depois o dinheiro tem que estar na conta. Para as transmissões virtuais, muitas pessoas também apostam em jogos de videogame, por exemplo, aí é duas horas depois da transmissão. Então tem essas diretrizes, o governo até mesmo criou uma secretaria que trata de prêmios e aposta para centralizar esses serviços para que haja regulamentação, mas ainda não há um secretário à frente dessa pasta. Eles estão definindo um nome ainda para que possa ocupar esse cargo. Mas fato é que já saiu a publicação e detalhe, as casas de aposta também vão ter que desembolsar 30 milhões de reais, além de ter sede própria no Brasil para que sejam regulamentadas, para que possam exercer as atividades, além de 5 milhões em caixa como forma de comprovação que terão recursos para pagar por essas premiações, para arcar com todas as apostas que forem contempladas. Então essas são as diretrizes definidas por meio dessa regulamentação que foi publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira. É um segmento que cresce aqui no Brasil. O David Tarso trouxe as últimas informações até mais tarde. Eu vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer aqui nos estúdios e o Cristiano Vilela conosco também. Vilela, vamos começar por você. Qual é a necessidade de se fazer essa regulamentação, a preocupação do governo para que esse setor seja totalmente lícito? Olha, Tiago, uma boa noite a você, boa noite a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Eu vejo dois aspectos envolvidos. Um deles, evidentemente, é a arrecadação. O governo vê a questão das apostas esportivas como uma forma de arrecadação bastante significativa, até porque se trata de um mercado que vem crescendo, vem crescendo bastante e movimentando muitos recursos. Então, o governo tem o interesse de que não tenha qualquer possibilidade de furo na forma de arrecadação dessas apostas esportivas. E um outro aspecto é o aspecto criminal, no sentido de se evitar instrumentos de lavagem de dinheiro através de pagamentos em dinheiro ou pagamentos em nome de terceiro. Então, limitando as formas de pagamento dessas apostas, isso faz com que todo o rastreio de onde vem o dinheiro, para onde vai, ele seja possível ter essa informação por parte dos órgãos de fiscalização. Dora Cramer, eu sei que você não é uma jogadora, eu também não sou, mas, de qualquer forma, esse é um setor que pode render recursos para o governo numa semana que nós estamos discutindo metas, a possibilidade de se passar mais recursos para o próprio Congresso Nacional, a liberação das emendas, como a gente sabe, de que forma é um setor que pode render recursos para o governo. Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Pois é, tudo que é regulamentado pelo governo, evidentemente, que rende dinheiro para os cofres públicos. Tem esse aspecto criminal que o Vilela pontuou e tem um outro aspecto que me chamou a atenção no relato do repórter, do David, que é a questão de você ter um ambiente que ele não seja, onde não se permitam golpes. Me chamou a atenção quando o David falou, olha, elas têm que ter X reais em caixa, que é para que essas apostas sejam pagas, quer dizer, que você honre o jogo. Então, tem esse aspecto também, por isso que eu acho positivo essa regulamentação, porque fica tudo cercado, tudo às claras, né? E nesse... O jogador também tem que ter uma segurança. O governo ganha, Tiago. Eu acho que as empresas também, mas o, digamos assim, o consumidor também tem que ter as suas garantias. Eu acho que isso é um outro aspecto que a regulamentação traz.